O nosso Estado ocupa a vergonhosa penúltima posição na morte de mulheres grávidas. Só perde para o Piauí. Falta assistência no pré-natal e no parto. Isto só prova a covardia do atual governo do Estado. É preciso coragem para mudar e para valorizar quem cuida. Carreira para os profissionais e 30 horas para a enfermagem. Sou médica e vida é prioridade. É nossa guerreira!